Expedição Hospício 2, a pé pela 319. Bom dia, bom dia, bom dia, Domingo, é isso aí, mais um dia e nós por aqui, hoje a nossa estadia foi por aqui, na beira da BR-309 está ali, sol vem lá, cheio de fumaça e armamos nossa barraca por aqui, encontramos uma casa que está à venda, na beira da BR, tinha um poço ali, a gente tomou banho e tal, e armamos a barraca aqui por baixo, choveu, tinha essas palinhas, deu uma protegida até boa, pode ver que lá dentro quase não molhou o chão aqui, está molhado, é isso aí, hoje vamos dar mais uma caminhadinha, outra bufinha boa, uma caminhadinha, essa noite os ratinhos vêm nos visitar, comendo nossa sacolinha de comidos, vagabundinho, pegar eles eles vão ver, varalzinho para a roupa, neguinho está ali, neguinho, neguinho, acorda neguinho, ainda estou no clima de domingo ainda, aí ó, está no clima do domingão, então é isso aí, o resto do nosso comida está pendurado aí, é isso aí, domingão, vamos caminhar, abraço, tudo pronto, agora vamos embora, vamos tomar um cafézinho primeiro, cafézinho é uma blanchinha, com água, e vamos seguir, vou tentar chegar aqui mais uma torre, E aí, 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 a geleia reparou agora da caminhada de lá para cá tava muito pesado carrinho vou olhar o pneu o pneu tá murchando aí como o nosso amigo irmão Tinoco doou para nós a espuma de reparo e já vai colocar essa espuma de reparo é boa porque além de reparar o furo ela ainda enche né nego pneu ela tem ar e espuma dá uma dada para é só que agora tem que girar lá dentro a espuma vai rápido nego tem que ser rápido já quer que eu vá indo já quer ir não eu vou jogar a garrafa em cima o reparo guardar agora em cima e pronto essa garrafa de água aqui é o pessoal do DENIT que viu a gente parada aqui e deixou com a gente essa garrafa de água aí nós vamos passar ali onde eles estão trabalhando e vamos devolver para eles eu levo na mão e nós estávamos mais ou menos no quilômetro quatrocentos e cinquenta e cinco e meio ou quatrocentos e cinquenta e seis e meio porque como aqui tá diminuindo o anterior é quatro cinco seis e aqui é quatro cinco cinco nós estávamos entre esses dois quilômetros e aí a gente andou bem pouquinho e chegou no quatro cinco cinco chegamos aqui na parte em que eles estão trabalhando e que também aparentemente choveu mais e aí vamos veja só as máquinas aqui ó e você vê a diferença de cor pelo menos tá sendo bom que baixou bastante a poeira e estamos com o tempo mais fresco mais ameno a estrada tá assim ó bastante boa tá beleza para passar dois carros aqui fica ruim se for rápido mas se for os dois devagarzinho passa tranquilo não tá tão molhado não vocês viram ontem choveu não foi uma chuvona mas também não foi uma chuva foi chuva tanto é que a gente entrou na barraca depois do banho ali cinco horas da tarde e viemos sair agora cedo sete horas da manhã se não tivesse sido um ratinho que tivesse incomodando querendo comer nossa comida nós vamos ter dormido a noite toda em paz e agora Gizê caminhão de um lado e caminhão do outro e aí a linha marvel e aí 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 Vamos ver Maria, vai nego Porra, mano, vou cair do carrinho Vou cair o negócio, hein Pelo amor de Deus Porra, demais, demais Olha Vamos ver Maria Nego Vai cair o carrinho, vai cair Vamos, vamos Já vimos o bico da torre É domingão, hein Bora Pô, arca, numa roda só Quero ver quem faz isso Né, Lego Pô, arca, demais Se vir um carro agora, mata nós aqui no meio Vem ver o caminhão lá Só vê que ela está acabando ali, ó Já endurece Aí já fica melhor Nossa Senhora Quem vem de moto aqui está gostoso, hein Ave Maria, se ele vem rápido Não dá tempo de parar É capote, mano Nem de escolher um bom lugar Para passar Quaca bruta, neguinho Aí, ó Venceu É, menino Venceu uma quadra E não levamos nem um tombo Não Nem ameaçou Nem compramos Deu uma entrada no tempo Agora que não vê nada mesmo Olha ele lá naquela placa Olha o caminhão Fala para a moto reduzir Reduz, reduz Não é o guerreiro, não? É o guerreiro aí, ó Olha aí Pega a rua aí, ó Olha o caminhão Olha o caminhão Olha o caminhão Tá, tô indo pra hoje Você choquei, hein? Claro da moto Pode dar uns 100 metros de placa ali E a gente parou aí Para avisar os irmãos do Os nacionais, né Que estava meio rápido E estava muita poeira E aí veio o caminhão Caminhão, caminhonete Aí vira um bolo ali Dando pro ar Mas já desenrolaram e foram embora Mas a estrada está desse jeito Boa Daí a forma algumas panelas de poaca É o perigo Porque você vem rápido De moto ou de carro De carro não é tanto Mas de moto Ali, como vocês viram Nós passamos Tinha uns 50 metros de poaca Mas poaca na canela E do jeito que o cara está indo aqui Está uma subidinha Não dá para verificar Eles vinha meio rápido E a gente parou eles Para avisar eles ali Que aí depois veio o caminhão Veio a caminhonete E aí virou uma paçoca Lá dentro da poaca Quer dizer, vamos seguir Porque a torre já está ali, neguinho Hoje é domingo Sumiu Hoje é domingo Sumiu Hoje nós vamos caminhar Um pouquinho menos Só 15 quilômetros Neguinho Chegando a torre Olha lá Domingão Torrezão É, hoje nós estamos No clima de domingo Afinal, como eu falei Hoje é pouco KM Nós não podemos ficar Se desgastando muito não Hoje é domingo É só Só meia caminhada Vamos banhar no lugar A pézinha Vamos seguir Arrum a torre E hoje é descanso Vamos baixar os pézinhos Está de boa De boa De boa E nós estávamos No quilômetro 4 4 Não 4, 5, 5 E chegamos aqui No 4, 4, 1 No total De quantos quilômetros 14 quilômetros E meio Rodamos 14 quilômetros Rodados Andado Caminhado E não foi rastejado Dessa vez Não, hoje foi bom É que hora agora Meio dia Então nós andamos bem Hoje Isso aí Andamos bem Hoje Nós vamos parar aqui No Chico Tomar uma água Para beber E tomar E vamos até a torre E a torre está ali É lá que nós vamos ficar por hoje Tendo gente Ou não É lá que vamos ficar Porque o combinado É combinado Ainda não Está se formando um tempo Mas eu acho que não chove Eu acho que não E é isso aí O gelé foi verificar aqui agora 15 quilômetros Em 4 horas e 28 A torre está ali Como eu falei E é lá Nós vamos ficar Vai dar mais uns Não sei 300 metros 300, 400 metros Ou seja Nós ia inteirar Mais ou menos 16 quilômetros hoje Está ótimo Está perfeito Está lindo Está maravilhoso Pelo domingão Está show de bola Ontem nós rastejamos 16 também E foi até 3 horas da tarde Mas só que nós paramos Para o pão de sal E hoje Já se foi Então vamos embora Só esperar agora Só esperar Que hoje Se ontem nós deitamos 5 horas da tarde Hoje nós vamos deitar 2 horas Eita porra Ai Jesus Valeu O gelé foi ali Ver se tinha água Com o rapaz aqui do caminhão Olha Tamanho Que que foi nego Mais uma hora Na estrada E nós damos água Nos ajudando A gente agradece É uma água friazinha E tal Vou até tomar uma horinha Isso aí Colheitadeira Está indo para onde Essa colheitadeira Mato Grosso Está mini bolista Quer não? Segura só E lá vai mais outra Folheitadeira E uma caminhonete E mais um caminhão Lá na frente Vão tojota Corola Bora descer Rilux Rilux E o que vai acontecer agora? Fala pra mim Fazer nossa comida Tomar um banho Lavar roupa E tentar ir lá para a torre Tentar chegar na torre hoje E a chuva estava chegando Antes da chuva Porque ali A torre está perto Mas está longe Que nada Está pinto pequeno Agora nós vamos para debaixo da ponte É Fica por aqui mesmo Nós já imaginamos Nós vendo o movimento Aqui a noite toda Vem lá Nós amanhecemos uma bola de terra Vê você Se amanhece Não vai ter que sair Cabucar para sair dentro da barraca Nada Rapaz Certeza Que 90% dos caminhoneiros Vai parar para conversar com nós Vai ver nossa barraca armada Vai falar É louco mesmo É longe ainda Eu falei Está vindo de onde Em realidade Ele falou Não sei onde fica É a primeira vez que eu estou aqui 170 km Ele falou Mas já andou 170 Falei Ainda dei 170 Já porque tem andado mais Mais fazer o que Mais está com Com o seu pezinho morto aqui Eu só acho Que não vai dar certo muito dormir aqui não Porque vai ter muito barulho né Poxa vida Ninguém vai respeitar nós Não vai não Não vai passar nem devagar Vai passar do quadro E a noite toda Essa noite ninguém passou o caminhão É Disputando buzina De madrugada O cara mandando buzina Mas vamos tomar banho Bora Pessoal aí Tu viu o pessoal de Ralei Ele conversou com a gente Eu falei com ele Deu de sinal para ele Ele conversou com ele De Baruliri de São Paulo Foi para cá E agora tem um pessoal de Rondônia Indo para cá Dos nacionais Vai É isso aí galera Mais uma vez A gente agradece os anjos da estrada O irmão lá de Lábia Parou Nos deu água Nos deu frutas Dos bodes do asfalto Dos bodes do asfalto A galera dos bodes Top demais A gente agradece de coração A todos os irmãos aí da estrada Que está dando esse apoio para a gente E essa força Irmão Fica com Deus Obrigado mesmo Deus te abençoe Boa viagem para ti Tchau Satisfação Até mais Deus te abençoe também Valeu meu irmão Tchau Tchau Quando a volta lá em Lábia Nós mandamos um oi para você Enquanto eu mando um oi para você lá Da galera que está Que precisando de alguma coisa Você está morrendo em Manaus agora? Sim Eu estou no trecho Eu vou te mandar lá Com Manaus lá Vai, vem, vai, vem Já estamos aqui Já estamos aqui Já estamos aqui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri